A carreta da mamografia do Hospital do Amor está aqui no município de Rolim de Moura para realizar exames de prevenção contra o câncer de mama. Porém, a gente sabe que a demanda aqui no município, a procura por esses exames, por esses exames são grandes, devido a grande quantidade de mulher que tem aqui no município. Porém, a gente sabe também que muitas mulheres não conseguirão ser atendidas nesses dias que a carreta vai ficar por aqui. Mas, para isso, foi feita uma parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. A gente vai conversar com a Sandra Miranda, que é secretária, que vai explicar um pouco mais sobre essa parceria. É uma parceria que vai contribuir com essas mulheres que ficaram sem atendimento devido à demanda, Sandra. Isso, Mário. Ficou bastante pessoas sem conseguir fazer o agendamento. Então, a pedido do prefeito, Aldo Júlio, a Secretaria de Assistência Social vai estar abrindo novas chances, fazendo pré-cadastro, vai estar avaliando as pessoas que são cadastradas no Cade Único, que é famílias de baixa renda, que não conseguiram fazer o exame. Vai estar sendo feito um pré-cadastro de mais ou menos 40 pessoas ao mês para estar se deslocando a Giparaná para fazer esse exame. Sendo que, respeitando as ordens da pandemia, a exigência do Ministério da Saúde, vai levar de 15 em 15 mulheres com distanciamento, os usos de álcool em gel, máscara, tudo certinho. E vai estar fazendo essa confirmação do agendamento com o pessoal da Clínica da Mulher. Primeiro passa com a gente na Secretaria de Assistência Social, fazemos o pré-cadastro. E, em seguida, vai ser firmado o agendamento na Clínica da Mulher para estar se direcionando até a Giparaná para estar fazendo esses exames. Sandra, a partir de que dia já que essas mulheres podem procurar vocês aqui? Já podem procurar desde o início, né? E os exames, os agendamentos estarem sendo mais ou menos por 15 de março. Então, na verdade, elas podem procurar, mas elas só vão ser encaminhadas a partir do mês de março? Isso, os atendimentos serão a partir de 15 de março, mas as pré-inscrições podem estar sendo feitas desde já. Qual é o horário de atendimento aqui, só para reforçar para quem está em casa? Começa às 7h30 da manhã e encerra às 13h30. Vale frisar, Mário, para não deixar assim, para vir às 13h30. Quem encerra às 13h30, para não estar chegando como acontece, de chegar pessoas aqui às 13h30, está fechando. Então, assim, vem na parte da manhã, né? Às 8h, até no máximo, dia e 30, para estar fazendo a inscrição.